O bairro Santa Mônica, em Guarapari, fica próximo à Rodovia do Sol e também à Praia de Santa Mônica. Nele moram cerca de 25 mil habitantes, segundo os moradores. O bairro é bem arborizado e tranquilo, mas aqui ainda falta o básico. As ruas sem asfalto têm muitos buracos e quando chove, a situação fica ainda pior. A maior parte das pessoas aqui da nossa área ou tem crianças pequenas de escola que não conseguem ir para a escola quando chove muito e também os idosos para ir ao médico, enfim, para fazer a vida cotidiana, resolver a situação. Essa é a rua Francisco Correia, uma das mais críticas aqui do bairro Santa Mônica. Os moradores contam que quando chove, ninguém consegue sair nem a pé e nem de carro. Já perderam a conta de quantas pessoas já caíram aqui tentando fazer coisas simples do dia a dia. Eu já caí duas vezes, aqui uma vizinha minha, familiar de pessoas que estão aqui neste grupo, também já caiu. Uma outra vizinha já caiu e partiu um braço. Então nós temos vários casos tristes, né, por causa dessa dificuldade de acesso. O Roanisson também enfrenta dificuldades para ir ao trabalho quando chove. Não tem jeito. Infelizmente, o que vocês estão vendo aqui, os casos do poder público, né, a gente infelizmente tem que ficar a Deus dará. Tive que trocar, para você ter ideia, a minha moto no carro para poder ter como se locomover, como sair daqui. Porque não tinha como, você não tem como sair daqui quando chove. Nesta outra rua, diversas pessoas já caíram e se machucaram. Depois que a chuva passou, ela foi tentar passar, pisou na lama, escorregou, caiu em cima do braço, quebrou. E ele mesmo também já caiu aqui na rua. Vinha descendo aí, pisei na lama, escorreguei, aí caiu. Os moradores do bairro se sentem abandonados pela prefeitura da cidade. Mesmo pagando religiosamente o IPTU, eles não veem o retorno dos impostos. A rua também não tem rede de esgoto. Não tem nem o que falar, né, porque uma pessoa que mora num lugar assim, sentimento é indignação, né, indignação, falta de respeito com as pessoas que moram, que pagam os impostos e tudo mais.